Vou paquiar primeiro eu corto a fita mais ou menos para envolver a caixa ou o produto que você vai selar. Nessa primeira parte, eu coloco na parte traseira da máquina. Essa segunda parte, eu coloco na parte da rolaria e por cima da outra parte da fita. Certificando que uma está em cima da outra. Antes de arquear, eu tenho a regulagem do tempo de corte, que é essa primeira. E essa é a regulagem da extensidade, do aperto da fita. Essa aqui é a alavanca que traciona a fita da rolaria. E esse é o botão de corte. Vamos iniciar. E aí